E essas roupas que as próprias mães fazem para suas filhas? Principalmente essas incríveis roupas de praia. Eu vi uma com uma barriga que eu nem pico de fora. Esse gosto eu não dou pra ninguém. Deus me livre. É, vocês falam muito bem. Mas esquecem dos beijos dados e sem luar. Não. Peraí, eu acho que o beijo não é imorar, não. Em certos casos, marido e mulher, né, o marido beijando a mulher até que... Não, eu acho que é bom. Agora, o que tá errado é o namorado beijar a namorada. Eu, por exemplo, se pegar um sujeito beijando a minha filha, eu carco fogo nele. O nosso primeiro livro de registro de pecado já tá completo. Agora é só começar a trabalhar. É isso que dá mandar educar filhos nos Estados Unidos. Vota tudo americano aiavo. Fala em português, diabo. Desculpe, papai. Eu não sabia que o senhor tinha amigos aqui. E olha essa barriga de fora. Uh! Uh! Uh é, já vestir roupa. Jair. 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 Fala. Jair. Jair. A CIDADE NO BRASIL